Aqui na Band News, um abraço, boa tarde, Adson. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Olha, com toda sinceridade, né, futebol é momento e nós realmente passamos por momentos de dificuldade, alguns jogadores muito abaixo do que pode, né. Nosso time no papel, no começo do ano, era falado por todos e até por nós, né, por uma confiança muito grande que ia brigar sempre em cima, né. E realmente, no Brasileir da Série B, não conseguimos ter uma sequência, fazer o dever de casa, competir, né, porque é um campeonato totalmente diferente, é um campeonato que ele é muito físico, se você não competir muito, se você não for muito determinado, você passa por muitas dificuldades. Não adianta, é um campeonato que ninguém respeita a camisa. Você vê, ano passado, Grêmio sofreu, Bahia sofreu, Cruzeiro ficou três anos na Série B, Vaz, dois anos. Então, a gente tem que tirar esses conceitos e dar uma guinada. Eu espero que esses dez dias possa ter sido importante para o Valentim trabalhar, trabalhar, trabalho aqui não faltou, principalmente recuperar alguns jogadores prioritários para que a gente consiga voltar a jogar no nível que nós esperamos. Pois é, 1h38 da tarde. Presidente, é claro que a questão coletiva, ela é fundamental, principalmente com o atleta que está vivendo aí, no meio da tabela, um pouco afastado do G4, que era o que a gente esperava, mas eu pego muito aqui, como ponto de partida, o jogo da equipe do Esporte contra o Vila Nova. O Esporte é um time, assim, extremamente comum, é um time que tem um dinheiro muito alto, uma camisa muito forte, só que o Esporte tem um jogador que tem feito a diferença. O Love, a bola chega, ele empurra para a rede e o Esporte ganhou vários jogos desta forma. E o Atlético tem jogadores também com essa capacidade individual. O Luiz Fernando, tem Shailon, o Ronaldo que até perdeu a titularidade. Enfim, essa parte individual também tem sido algo que está te preocupando e esses 10 dias também podem ter essa importância para recuperar esses grandes jogadores que o Atlético tem do seu elenco e que não estavam correspondendo, presidente? É evidente que sim, você praticamente respondeu, né? A gente precisa voltar a ter o Luiz Fernando como referência, porque ele é um jogador que tem capacidade, né? É um jogador que muita gente procura a todo momento, mas é um jogador que se cobra muito, sabe? E quando ele erra um lanço ou outro, ele acaba se desgastando com ele mesmo, né? É um menino de muito caráter, um jogador que a gente confia muito, né? Mas a gente também precisa entender o lado coletivo, né? O coletivo, quando ele não funciona, não adianta você ter o individual. E nós temos muitos jogadores que ainda não conseguiu jogar no nível que nós esperamos, né? Alguns também, a gente entende que chegou no Atlético e não conseguiu jogar o que jogou em outros clubes. Infelizmente, o futebol tem isso. Mas o Atlético, o saldo do Atlético é positivo. Conseguimos, com todas as dificuldades, ser bicampeão goiano, que para nós é muito importante, né? E precisamos nos recuperar na Série B. A gente precisa entender também que a gente passa por essas crises técnicas, né? Essas são situações que ocorrem. A torcida do Atlético, nesse momento, ela ficou muito exigente, né? E a gente tem que saber conviver com isso. E, naturalmente, fazer o time conseguir jogar num nível que nós podemos jogar. 1h41 da tarde, Adson Batista, presidente executivo do Atlético, ao vivo comigo e com você, aqui no Debato das Seras. Presidente, outra situação, a gente até falando aqui com alguns empresários, falando até com alguns dirigentes. Muito time tem dinheiro, mas a gente não está achando, né, aquele grande jogador. Tem te assustado essa questão do mercado brasileiro? Equipes da Série A aí com dinheiro, tendo dificuldades. Equipes da Série B tendo dificuldades também. Está faltando lateral, faltando ponta, faltando camisa 10. Talvez seja uma das temporadas, assim, mais complicadas, mais difíceis, do ponto de vista da qualidade para contratar jogadores visando a sequência da temporada? Não tenha dúvida. Eu vou te falar uma coisa que é uma realidade. Hoje, simplesmente, falar, contratar, ah, errou. Cara, é o momento, assim, de maior crise técnica da história do futebol brasileiro. Você não tem, é time demais para poucas opções. E isso faz jogador de um nível, talvez, não muito aceitável, pedir grandes salários, por falta de opções, né? Então, é um problema que a gente convive também, falta de opções. Você quer contratar e não tem jogadores no nível que você espera, que você acha que possa agregar alguma coisa. 1h42 da tarde. E a questão da Liga, Adson, tem alguma novidade sobre a questão da Liga? Assinatura, dinheiro, expectativa grande aí para a Vila Nova, para Goiás, para Atlético. Você que é o nosso representante, o representante do futebol ganhando essa questão da Liga. Como estamos, né, em relação à Liga Forte e Futebol? Teremos novidades em breve ou está longe, Adson? Olha, eu tinha a esperança, né, como era a programação, para esse mês as coisas ocorreram. Mas já passou para setembro, porque tem problema de CAD, tem problemas contratuais profundos, que é algo para muitos anos, né? Então, todo dia é uma videoconferência, já está até cansativo, né? E eu, particularmente, sinto fragilidade de alguns clubes, que uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa de outro. Mas a gente tem um grupo coeso, né? Muito mais coeso que a Libra. Que a Libra, ela nasceu para proteger o clube de maior expressão, né? Ela não pensa no futebol brasileiro como a Premier League, a maior liga do mundo, pensa, né? Para você procurar respeitar a meritocracia, para você ter um bom produto, porque as pessoas não pensam num bom produto, né? Para você ter um bom produto, você tem que eliminar a disparidade. Hoje, qualquer clube tem direito, é mandante de 19 jogos, isso tem que ser respeitado. Infelizmente, alguns clubes não pensam assim, eles querem se proteger, pensar só em si próprio e empurrar o dedo na ladeira, né? Nós temos brigado muito com um grupo bastante forte, que o Vila e o Goiás também fazem parte. Eu participo dessas negociações. Acho que o que defende a nossa liga, a Liga Forte Futebol, é o correto, é o que é novo no mundo, é o que vem dando certo. E eu espero que a gente consiga ter esse grande avanço do futebol brasileiro. 1h44 da tarde, Adson Batista, presidente executivo do Dragão, ao vivo. Aqui no Debate das Feras da Band de Luz Goiânia, o Tim tem uma pergunta para você, presidente. Em nome de Chimacol, seu distribuidor de porcelanato, os pisos de revestimento direto da fábrica. Avenida São Paulo, abaixo do terminal da Vila Brasília, 3280-8200, siga no Insta, arroba Chimacol. Casa do Pica-Pau tem equipamentos para bares, restaurantes, açougues, padaria, mix completo de climatização, freezer e cervejeiras, balcões, expositores e muito mais. Casa do Pica-Pau. Casa com férias, casa com o seu negócio. Acesse casa do Pica-Pau.com.br, que eu ligue 0800-321-4321. E a ganhar de oferta a Center Pisos, uma verdadeira seleção de preços baixos para você. Prazer é bom demais. E o senhor, tudo em até 12 vezes sem juros dos cartões, venha correndo aproveitar na fantástica Center Pisos. Pergunte aí, Tim. Adson Batista, ao vivo, aqui no Debate das Feras. Boa tarde, Adson. Prazer falar com você novamente. Um forte abraço. Adson, eu tinha uma expectativa muito grande quando você fez a contratação do Alberto Valentim, que o Atlético realmente iria crescer na competição. Na minha visão até agora, ele ficou devendo. Qual que é a avaliação do trabalho do Alberto Valentim? Qual que é a parcela de culpa dele nesse não crescimento do Atlético desde quando ele chegou? Boa tarde, Tim. Tim, é importante a pergunta, né? Mas não é culpa só dele. O grupo não conseguiu assimilar as questões técnicas, táticas, né? O nosso grupo, eu vou te falar, você vai entender bem isso, né? São problemas corriqueiros que você enfrenta aqui todo dia. Desde que o dia que eu comecei a mexer com futebol, você tem problemas todos os dias. Se não tivesse problemas, também não tinha nem por que a gente estar aqui. E é importante essa comunicação pro torcedor ter um pouco de noção, entender como é que as coisas funcionam. Porque o torcedor vive a distância num conto de fada, achando que é fácil encaixar jogador, cuidar de vaidades, cuidar de jogador que chega aqui e você sabe que ele tem uma qualidade técnica, mas ele não produz. Aí você vai buscar entender isso. O cara, ah, eu não tô sentindo bem, minha esposa não adaptou. Então, cara, é um show de desculpas e o clube tem que pagar salário todo mês, né? E o Valentim tem trabalhado muito. Eu espero que nesses dez dias ele consiga tirar algo, recuperar alguns jogadores, né? A gente vinha com um problema muito sério, defensivamente falando, né? Mas o time também muito exposto, jogando em linha, sabe? Situações que não ocorrem, não podem ocorrer no futebol. Então, trabalharam muito. Eu espero que alguns jogadores aqui que realmente são referências, chame a responsabilidade, né? Porque o nosso time tem carências de liderança. Você vê, o próprio Vila que tá fazendo um bom campeonato, pra mim até mereceu ganhar lá do esporte. Jogou bem, né? Vem fazendo um campeonato muito competitivo. Os caras tão tudo competindo. E tem alguns jogadores pontuais que apita jogo, que tem liderança, exerce isso muito bem. Então, esse é um problema que nós temos aqui, dentre outros, né? Jogadores, cada um faz a sua, mas não pensa no coletivo, não tem liderança, não chama a responsabilidade, sabe? Muito jogador Nutella, sabe? Com todo respeito. Eu cheguei a um ponto que muito tempo eu sei como fazer as coisas. Meu negócio é olho no olho, uma cobrança forte, né? Porque é uma forma de trabalhar tentando tirar o máximo. Aqui eu tiro o máximo de cada um. Mas chegou um ponto que eu tenho uma recuada, porque eu senti que o grupo tá baixando a cabeça, não tá assimilando as cobranças. E isso é prejudicial. E eu tô tentando recuperar o emocional de cada um. Porque são boas pessoas, são bons profissionais. Não tem aqui um marginal quebrando a noite, esculhambando com tudo. Então, eu tenho que confiar. Porque quando tem esse perfil de jogador, eu vou pra cima e procuro mudar a trajetória. Porque eu não posso aceitar o clube, ficar trabalhando, muita gente trabalhando e outros fazendo o contrário que é necessário. 1h48 da tarde agora, pra gente fechar aqui com o presidente Adson Batista. Marcelo Borges tem uma pergunta também, presidente. Alô, campeão preparado para a partida do final de semana? Inspire seu time com uniforme e profissional da Toledo Esportes. 3B-387-387 ou acesse o site toledesportes.com.br. Simule de forma descomplicada no fubanto do seu time. Toledo Esportes, eleve o seu jogo. Borginho, Adson Batista tá ao vivo, tá play, tá com a gente, Borginho. Grande Adson Batista, prazer imenso. Falar com o ex-zagueiro da Napolina. Bom zagueiro, Borginho. Hã? Bom zagueiro. Não, eu já fiz essa pergunta pro Adson aí. Se ele gestou, contrataria o Adson jogador, eu falo que não. Ele como gestor, ele é popstar. Como jogador, ele sabe a minha resposta. Adson, esses jogadores que saíram agora nos últimos dias, foi pra dar uma diminuída, uma enxugada na folha. E se você já pode falar pra nós, os jogadores que daqui a pouco vão chegar. Primeiro, boa tarde, Borginho. É um prazer falar com você. Você que é um cara que tem o meu respeito. Como o Tim, né? Um cara autêntico. Um cara que já vivenciou. Sabe o cheiro da grama, né? Porque, às vezes, o futebol, as pessoas que não vivem o dia a dia, acham que é muito simples. E hoje é muito difícil. Porque você não tem jogador. E todo jogador que não quer muita cobrança, não quer muito desgaste. Eles vêm e fazem a D, tudo certinho. Mas é pouco. Pra você conseguir, numa Série B, que é muito nivelado. Porque a forma da Série B ser jogada, nivela muito na parte física, né? Na competitividade. Então, se o jogador achar que vai ganhar jogo a hora que quer, se ele não ralar a bundinha, desculpa até o palavreado, o cara não vai sair do lugar. Série B, ninguém respeita ninguém. É todo mundo competindo de maneira muito forte. A qualidade fica em segundo plano. Vem depois. Primeiro, a entrega tática, a entrega física, né? Então, são os problemas que nós temos convivido muito de achar jogador com esse perfil, né? Com esse perfil. Sobre essa questão de jogadores saindo, é porque não encaixou, cara. Os caras jogaram bem. O Marco Antônio, no Botafogo, foi campeão da Série B jogando. Não conseguiu jogar aqui. Muito tranquilo, um jogador muito bom profissional. Mas aqui ele não conseguiu trazer competitividade. Do perfil que o Atlético pede, sabe? O perfil de entrega, de compactação, de recomposição, de intensidade, né? E aí, por aí vai. Alguns jogadores aqui muito acomodados. Então, a gente vai tirando. Vai tirando. Vamos tirar mais gente. E vai chegar uns cinco jogadores aí que a gente espera que possa trazer um algo novo, né? Algo que traga um espírito de competitividade maior. Porque a palavra na Série B é competitividade e eu espero que isso aconteça. Sobre nomes, é difícil, cara. Porque hoje você fala um nome aqui. O cara não chegou, está em outro clube. Quando você vê, o leilão entra e você perde o jogador. Então, infelizmente, eu não posso adiantar nomes. Mas nós estamos tentando um bom atacante, nós estamos tentando volante, laterais e zagueiro. É os setores que mais precisamos para poder conjugar com o que nós temos aqui e voltar a competir no bloco de cima, né? Porque hoje a nossa questão é intermediária e nós precisamos fazer uma sequência aí para poder pensar e sonhar em algo maior. Muito bem, 1h52 da tarde. Presidente Adson Batista, obrigado. E que nessa sexta-feira aí comece uma nova fase com o atleta na parte de cima da tabela, que é o lugar de direito do Atlético. E a gente ainda confia muito no Atlético e, acima de tudo, no acesso para eleito do futebol brasileiro. Grande abraço. Tamo junto, presidente. Obrigado, Tiago. E vocês podem ter certeza, cara, que a gente vai dar a vida como sempre. Procurando nunca conviver com erros, ser omisso, né? A gente vai procurar a todo momento consertar e fazer o Atlético ser um time competitivo e vencedor. Muito bem. 1h53 da tarde agora, presidente executivo do Atlético, Adson Batista, ao vivasso.